Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando a sua MK2 moda de rapaziada É exatamente isso, e usando o nosso querido slot mágico que eu ensinei você aí Vídeo anterior, caso você chegou agora e não viu o vídeo anterior Dá uma olhadinha aí, tá bom? O vídeo anterior desse, ok? Galera, então vamos lá, pra quem já fez, tá com o slot mágico aí preparado Então a parada é o seguinte galera O que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai criar uma MK2 moda de como? Com estampa moda de uma estampa que não tem como colocar nela Vou dar um exemplo aqui, eu tenho duas aqui, tá bom? Você pode fazer com estampa da moeda, tá bom? Você pode fazer com estampa monograma, você pode fazer com estampa tartan azul E a famosa dólar que todo mundo faz, tá bom galera? Então a parada é o seguinte Assim, o que eu vou ensinar vocês aqui agora? O meu slot mágico, que eu fiz no vídeo anterior, já tá dentro do com, tá certo? Ele já tá ali dentro do com, tá bom? A gente vai fazer usando a base do GC2F, beleza? E pra mim fazer isso, eu conto com a ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Scott Valeu meu parceiro, obrigadão pela força O Scott é esse aqui, que tá aqui de verde, beleza? Só vai precisar da ajuda de um amigo, ok? O Bola King tá acompanhando a gente aqui, tá na sessão Mas não vai precisar da ajuda dele, já deixa um salve pro Bola King também Mas é só a ajuda de um amigo só, beleza? No caso aqui, quem vai me ajudar é o Scott, tá certo? Galera, a parada é o seguinte Pra mim economizar um GC2F Eu vou comprar um veículo necessário em cima do meu slot mágico Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou comprar, é... O Vagrant É Vagrant? Deixa eu ver aqui É aqui, ó, na Soltisanandrias Tá bom? É esse carrinho aqui, ó Cadê o bichinho aqui, ó? É esse carrinho aqui, tá bom? Ele passa a estampa que você quer pra moto Tá bom? Se você quiser pegar um Vagrant mod Em cima do seu slot mágico no GC2F, beleza? Tá bom? Eu quero economizar um GC2F Então eu vou comprar, tá bom? O Vagrant em cima do meu slot mágico Que tá dentro do centro de operação móvel Tá bom, galera? Então eu vou até mostrar aqui pra vocês aqui, ó Pra vocês entenderem No vídeo lá, eu finalizei, tá bom? Com, é... O meu slot mágico na rua Aí eu voltei ele pra dentro da garagem E trouxe ele depois aqui pra... Para o meu centro de operação móvel, tá bom? Então tá aqui o meu slot mágico Beleza? Esse é o meu slot mágico E eu vou comprar o Vagrant em cima dele Tá bom? E vou levar ele lá na Arena War Pra que? Pra mim colocar a estampa que eu quero Na MK2, tá bom? E vou, é... Colocar uma luz Claro, nós vamos fazer uma MK2 Top Mod Né? Tem que ter uma luz diferenciada Vou colocar uma luz verde, tá bom? Então aqui eu vou comprar o Vagrant Você pode pegar do amigo em cima do seu slot mágico Ele vira o seu slot mágico Então quando eu comprar aqui em cima do meu slot mágico Aquele Vagrant Vai virar o meu slot mágico Então o carro que você comprar Sempre em cima do slot mágico Vira o slot mágico Você não perde Não é aquele cara em Rebel que é mais um slot mágico É a vaga em si dele Tá certo, galera? Então a parada é o seguinte Vou... Né? Vou esperar chegar aqui Vou pegar esse Vagrant E vou levar lá na minha Arena War, tá bom? Para que eu consiga colocar a estampa desejada Que eu quero da MK2 E o farolzinho verde Vou pôr um farolzinho verde Vocês vai ver que da hora A MK2 não dá pra fazer no Mergebene Somente com o slot mágico Pelo menos no método de Mergebene Não dá Tá bom, galera? Então essa é uma forma da gente criar um MK2 Dollar Modded com... Né? Dólar Vou fazer dólar no caso Mas você pode usar a estampa que eu vou mostrar pra vocês Tá certo? Então a gente tá começando o... Essa série aqui de slot mágico Mas na moral pra vocês tentar entender E na moralzinha Porque os vídeos próximos aí que vai vir Já vai ser mostrando roda Mergebene entre a aeronave E muito mais, beleza? Então vou dar um corte no vídeo Vou esperar chegar aqui O Vagrant E vou aparecer lá na Arena War Beleza? Tamo junto Pessoal, então a parada é o seguinte Já cortei o vídeo Já tô aqui na arena, tá bom? O carro já chegou Já trouxe ele, né? Do com e tal Firmeza Setinha pra direita O que a gente vai fazer aqui? A gente vai alterar duas coisas Pra gente passar pra nossa Opressora, correto? Então uma delas é o que? Primeira coisa que eu vou fazer aqui Eu vou vir na estampa, tá bom? E a gente vai escolher a estampa que quer Olha lá, dólar É, tem a 69 multicolorido O que é correto? Que eu falo de monograma colorida Pronto, porque a de cima aqui É a monograma, tá bom? É, dourada E tem a colorida, beleza? Tem a estampa da moeda Tá bom? Que fica top também E a tartan azul Tá bom, galera? Então você escolhe a estampa que você quer na MK2 Beleza? Vou fazer a dólar Amém? Vou fazer a dólar Então eu coloco a dólar Tá bom? Vou vir aqui em luzes Cadê? Luzes Luzes Aqui, ó Vou no farol, tá bom, galera? Vou colocar um farol aí Não tem como colocar farol colorido Na MK2 no Terrorbite, tá? Então põe agora Tá bom? Olha aqui, ó Vou pôr esse verdão Verde Lima Brabo Tá certo? Então, galera, ó Coloquei Então aqui já era Vai passar a estampa E a luz pra sua MK2 Tá bom, galera? Então a parada é o seguinte Agora eu vou pegar esse veículo Vou sair da arena Pessoal, então a parada é o seguinte Vou ir lá pro estacionamento do cassino Tá bom? Enquanto isso, meu amigo Scott Vai bugar lá no Friperama Tá bom? Vocês vão entender lá Que precisa ter os três paneles Tem que estar no golpe De algum Tem que estar no final, né? Do golpe de algum Golpe dos que tiver lá O Trapaço O Furtivo O Tático lá Beleza? E também tem o método De explodir o Kong E o do cassino Tá bom? Tem tudo aí no canal Tá tudo funcionando Tá bom? Então eu tô indo lá pro cassino Vou ficar lá no estacionamento E aí vocês ficam com a imagem Do meu amigo O que ele vai fazer lá Pra ele bugar Pra ele poder me ajudar Beleza? Então fica com a imagem do amigo Beleza, pessoal Então aqui a parada é o seguinte Aqui a imagem do amigo Tá bom? Ele precisa ter Tá, ó Primeiro painel Segundo painel E o terceiro Que é o do golpe Tá bom, galera? Tem aqueles outros métodos lá Do cassino Do Kong também Então ele encosta aqui No painel do golpe Ele já vai fazer o golpe Tá bom? Ele encosta aqui Vai dar seta pra direita Ali em cima Tá bom? Apareceu seta pra direita Ele levanta o celular Tá bom, galera? E ele vai ter que usar o convite Tá bom? Um convite aí Do Simon Do Gerard Do Martin Então ele vai lá nos contatos Liga pra algum contato Que ele tenha Do Gerard Do Martin Ou do Simon Tá bom? Qualquer um deles Beleza? Ele ligou Solicitou o serviço Tá bom? Vai aparecer ali Pra solicitar o serviço Clicou Solicitou Beleza Aguarda Aguarda chegar a notificação Do serviço Que você pediu Tá bom? Vai aparecer ali em cima Do minimapa Apareceu ali o Simon Tá bom? Vem aqui no do meio Clica no serviço uma vez Segura start Solta start E clica no convite Apareceu o barulho do clique E o menu de pause Já deu certo Tá bom? Agora entra No Serviço titânico Tá bom? O amigo entra no serviço titânico Qualquer outro serviço Mas o mais usado É o serviço titânico Agora a parada é o seguinte Galera A gente O amigo vai sair do serviço Assim que ele sair do serviço Ele já clica Seta pra direita No painel Aí a gente vai ser puxado Pra aquele serviço Do Simon ali Que ele Chamou Tá bom? Esse que o amigo vai fazer Exatamente isso Tá bom? Subiu pro serviço titânico Sai Apertando seta pra direita Já confirma aqui Pra sair Seta pra direita Seta pra direita Vai acessar o painel Rapidamente E vai ser puxado Pro serviço do Simon É isso que tem que acontecer Tá bom? Galera Agora sai do serviço E se tudo der certo O amigo vai ficar com o painel Assim ó Da tela Bugado ali embaixo Em primeira pessoa Em primeira pessoa E ele vai sentindo a saída Do fliperama Do fliperama Tá bom? Ele vai sentindo a saída Do fliperama Aí ele clica pra sair E vai ficar E vai ficar numa tela Preta infinita É nessa hora que eu Entro Criando o serviço titânico Agora fica com a minha imagem Beleza pessoal Cheguei aqui Tá bom? No cassino O meu amigo Tá na tela preta Lá no fliperama dele Pra gente poder ajudar o amigo E desbugar Tá bom? A gente cria um serviço Aqui qualquer Tá bom? Criado pela Rockstar Eu vou no titânico De prática mesmo O que que eu vou fazer? Pro meu amigo Terminar o bug Que ele fez lá no fliperama Pra ele ficar bugado Pra conseguir me ajudar Eu só subo um serviço titânico Aqui Tá bom galera? E eu vou fazer o que? Assim que subir o serviço titânico Eu venho aqui No menu de amigo Tá bom? E mando um convite Pra ele Tá bom galera? Eu mando um convite Pra ele Beleza? Aqui ó Convidar pro grupo Né? Convidar pro grupo Não Convidar pra jogar Ele fica Na tela de alerta Tá bom? Assim que ele me avisar Que tá na tela de alerta Beleza? Eu saio Olha ele já me avisou Tá bom? Agora eu vou sair E ele vai confirmar A tela de alerta Ele confirma a primeira E confirma a segunda Que é impossível de conectar Tá certo? E aí galera Ele vai aparecer Do lado de fora Como vocês estão vendo Na imagem Do lado de fora Com o minimapa preto Já pronto pra bugar E agora ele vem aqui De encontro comigo Pro cassino Enquanto isso galera Eu vou chamar aqui O meu centro de operação móvel Porque quando a gente sobe Pro serviço Ele acaba sumindo Então fica de frente Aqui com a garagem E ele vai aparecer Aqui atrás da gente Tá bom? Então agora galera A gente vai fazer o que? Eu já preparei o slot O slot tá aqui Comigo do lado Vou pôr Ele no centro De operação móvel Vou trazer meu centro De operação móvel Pra cá Mais pra perto E aqui galera Vocês entenderem Então aqui Eu preparei o meu slot O meu slot tá preparado O amigo já tá bugado Beleza? Tá vindo com a MK2 Que ele vai me passar Pra me transformar ela Numa estampa Que eu quero Tá bom? Então a parada é o seguinte Aqui como vocês já sabem É o que? É um GC2F Precisamos ser filiado Eu preciso ser filiado Do estacionamento Tá bom? Ali do cassino Pra eu poder entrar No estacionamento do cassino A gente vai usar Mira diferente Tá bom? Como vocês sabem Também ali No caso ali É O armazenamento Do espaço 3 do CON Tá bom? Tem que ser armazenamento Pessoal de veículo Pra gente poder guardar O carro aqui dentro Armazenou O nosso vagrante aqui dentro Ótimo Beleza Então agora eu vou sair Tá bom? Já tem um amigo Com a mira diferente Tá certo galera? Vocês já sabem aí Como mudar a mira Mas eu vou mostrar Pra quem tá chegando agora E não conhece Configuração Controle Mira Estou usando mira livre assistida Vou seguir amigos Com trava completa Pra mudar a mira No modo história Ou pelo criador Beleza? Então a parada é o seguinte Meu amigo já tá aqui Trouxe a opressora dele ali Que eu vou usar ela Que eu vou jogar uma dólar Em cima Tá bom? Frisando que o slot mágico Não passa cor Tá bom galera? Então ele já trouxe Um MK2 daorinha ali Com a cor da hora Tá bom? Mas não vai perceber muito Porque a estampa dólar Estampa Vou dar seta pra direita Vou ficar travado Porque o meu amigo Está bugado Ele desce do carro Tá bom? Ele já pode descer do carro Ele desceu Ele vai entrar de novo Eu vou Já de ré aqui mesmo Já não precisa nem virar o carro Venho aqui Vou clicar no estacionamento Tá bom? Vou apertar o menu Do Xbox Se você tiver no PS4 O menu PS Botão PS E a gente aguarda aqui 40 segundos Assim que passar esse tempo Eu já volto com vocês Beleza? Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela? Pessoal Enquanto eu estava esperando Aqui os 40 segundos Vocês viram aí Que a minha cachorrinha Ela veio pra aparecer Nesse vídeo Ela vai aparecer mais vezes Tá bom? Então Aconteceu Do amigo sair do carro Tá bom? Então quando passar os 40 segundos O amigo sai do carro E você vai ser puxado Pra uma tela preta Tá bom galera? Tive que editar esse vídeo aí Porque a cachorrinha me atrapalhou E perdi a concentração Agora continua com a gravação normal Beleza pessoal? Então aqui ó O amigo soltou a gente do carro Tá certo? A gente vai entrar numa tela preta E agora o amigo vai fazer o que? Ele já vai sair da sessão Porque ele precisa Chamar o centro de operação móvel dele Como ele fez o bug do cassino Não tem como chamar pelo menu de interação E nem o amigo ir até o bunker Não aparece a bolinha Pra poder entrar no bunker Tá bom? Se fizesse o Explodir o com Tá bom? O amigo conseguiria chamar o centro de operação móvel Então agora o meu amigo Tá saindo da sessão Ele vai voltar Enquanto isso Tá bom galera? Eu vou fazer o seguinte Eu vou seguir Tá bom? Um amigo com modo de mira diferente Tá certo? Que eu já sei Eu já testei Tá bom? E aqui a parada é o seguinte galera Você pega qualquer amigo Tá bom? Qualquer amigo que tá Aí em qualquer outra sessão Jogando aí online Tá bom? Confirma o primeiro alerta Cancela o segundo Tá bom? Você segue esse amigo Aperta Start GTA Online Vai vir aqui em Kit Criminal Apertou Apareceu o Kit Criminal Volta Volta tudo Clica pra sair do carro Você vai cair no limbo Beleza? E aqui galera A parada é o seguinte Tá bom? Aqui beleza Aqui a parada é o seguinte Ó Eu vou fazer o seguinte Como eu tô no Xbox Tá bom galera? Eu vou seguir um outro amigo aqui Aleatório Pra poder limpar o Joy Pro meu amigo que tá Na outra sessão Conseguir vir Tá bom? É Me seguir Então eu fiquei Como é que faz pra Fazer essa limpeza do Joy aí Né? Pra poder seguir Galera do PS4 Não tem esse problema Mas o Xbox Acontece muito isso Tá bom? Enquanto isso galera Vai vir aqui A gente vai precisar fazer o que? Vou dar essa limpeza do Joy aqui Aqui ó Vez Primeiro alerta Cancela E agora a gente vai vir aqui ó Jogar serviço Atividade Queda de braço Sozinho Sim Tá bom? Vai dar sim disponível Por causa que a gente seguiu Amigo com o modo de mira diferente Tá bom? Vai de novo Nesse serviço aqui Enquanto isso a gente pega um carro E a gente vai solicitar O nosso slot mágico Que tá ali bugado No chão Tá bom galera? A gente vai fazer isso Beleza? Então a parada é o seguinte Ó Vou me afastar Tá bom? Veja que o slot mágico Tá bugado ali no chão Tá bom? E eu vou Vou pegar uma distância E vou solicitar o veículo pessoal Tá bom? Ô cachorrinho O papai tá gravando Neném Ô meu Deus Ah! Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Aqui galera Apareceu 1 barra 2 ali ó E eu vou fazer o seguinte Vou clicar em jogar serviço rápido Cancelei Agora o meu amigo consegue vir pra sessão Tá bom? Já vou até facilitar a vida dele Vou ver se eu consigo convidar ele Tá bom? Pra ele poder voltar pra sessão Tá? Enquanto isso agora a gente vem mais ou menos até aqui Vem veículos Solicitar veículo pessoal Tá bom? Ó Até aqui tá bom? Vem aqui Você quer aparecer no vídeo? Caramba Vem aqui Olha aí Ó Ó Pai gelatinho aí Você tá atrapalhando aí Tá bom? Então galera A parada é o seguinte ó É Apareceu ali ó Beleza Aqui é o meu slot mágico Tá bom? Tem que fazer Desse jeito Beleza? Até o nosso amigo conseguir chegar aí Na sessão Tá bom? É Minha cachorrinha hoje tá Tá que tá hein Neném Não tem tamanho Mas dá um trabalho Bicho do céu Então galera ó Vamos pegar aqui ó O slot mágico Vamos voltar ali pra Pro esquema do centro de operação móvel Ó Meu amigo já tá avisando que tá chegando Tá bom? Tá chegando Beleza A cachorra já apertou Vai parar minha gravação aí Cachorro Demais Olha ele aqui ó Chegou Aí sim moleque A parada é o seguinte Eu vou tá pedindo pro amigo Tá pegando a opressora dele Tá certo? Que eu vou usar ela Pra fazer Né A minha opressora Com estampa dólar Entendeu? Vai chamar o com dele Vou virar pra cá aqui ó Tá bom? Ele vai chamar o com dele Beleza? E aqui é o seguinte É O amigo Ele É necessário fazer isso Tá bom? Por isso que ele saiu da sessão Pra ele poder chamar o com dele Porque ele bugado lá no fliperama Não dá certo Tá bom? Então ó Já apareceu ali ó Apareceu lá Scott? Olha lá Apareceu ali galera ó Tá bom? Ei meu Deus do céu Eita Deixa eu descer a cachorra aqui Tá bom ó A parada é o seguinte Olha lá Ele vai entrar no com Tá bom? Agora pessoal A parada é o seguinte ó Vou subir em cima da MK2 Tá bom? Dele Ele vai me mandar um convite Pro centro de operação móvel Tá bom? Ó Espera aqui Olha lá Chegou Convidou Vou aceitar o convite Vou entrar numa tela preta infinita Tá bom? Vou seguir Qualquer amigo que esteja jogando numa sessão Tá bom? Que tenha Que tá com o modo de middle Diferente Que está com trava Tá certo? Sigo ele Confirmo o primeiro Cancelo o segundo E vou ficar aqui Travado Tá bom galera? Vou ficar aqui travado Olha que loucura Eu fico aqui travado Vejo o minimapa É você não vai ver o minimapa Porque eu tô na frente com a câmera né? Tá Vai ver agora que eu vou sair daqui ó Olha lá Ó Opa Olha ali ó Agora sim Tá bom? Tá vendo o minimapa preto ali? Galera Perceba-se que o slot mágico tá ali do lado Aqui ó Vem aqui na minha cabeça Aqui ó Aí tá vendo? Slot mágico tá aqui Fica aqui Tá bom? Um salve pro Rafael Chevette Tá mandando mensagem aí durante o vídeo Tamo junto E aqui galera Assim que o minimapa Preto ali ó Desbugar Ou vou ser puxado direto Ou vai esperar um pouquinho E eu vou ser puxado pra dentro do centro de operação móvel com o amigo É insano Galera Faz Faz quem gosta Tá bom? O método é insano Você pode criar os seus veículos Moded com estampa Isso aqui é só Isso aqui é o básico Tá bom galera? Isso aqui é o básico Olha lá ó Desbogou o minimapa Tudo Vou ser puxado Do nada Tô travado ó Não vai ó Tô travado Vou ser puxado pra dentro do centro de operação móvel Esse glitch aqui que eu tô ensinando pra vocês É o básiquinho Slot mágico tem muito mais coisa Que na verdade ainda Até hoje nós youtubers ainda não sabe Que tem segredo aí nesse slot mágico Ó Tem muita coisa E mais um pouco ainda que eu sei Eu vou ensinar que é muito mais coisa ainda Esse aqui é só o básico Se assustou com isso aqui Então nem faz Fui puxado Olha aí a moto Beleza Tá no centro de operação móvel Agora eu vou sair Tá bom? Se você se assustar com esse glitch aqui Que é simples Os que tá pra vir aí Você tá ferrado Tá certo? Mas vamos lá A parada é o seguinte agora ó Vou sair Tá bom? E agora galera Agora é a hora do ouro Tá bom? Agora a parada é o seguinte ó Vou vir aqui no centro de operação móvel Com meu slot mágico Veja que ele não mostra no mapa Que ele é meu veículo pessoal Tá vendo ó? Mostra Vou entrar no com aqui Você que é do PS4 Se quiser já preparar lá pra desligar a internet Já vai lá Deixa no esquema do ZSPS e volta Tá bom? A gente do Xbox não precisa muito disso não Pode ir na fé e na coragem aí Vou apertar a seta pra direita galera Vou apertar o botão do Xbox Vou vir em configuração Vou vir aqui na rede E vou desligar a internet Beleza? Tá, entendi irmão Então vamos lá ó Seta pra direita rapidamente Aperta o botão do Xbox Vem em configuração Configuração de rede E mudar pra offline Tá bom? Mudou pra offline É pra desligar a internet Galera do PS4 do mesmo jeito Tá bom? Vocês viram que deu um flashzinho das paradas ali? Sem problema Tá bom? Confirma a conexão perdida Botão do Xbox Configuração de rede E muda pra online Tá bom galera? Pra gente ligar a internet A gente vai ser jogado pro modo história Tá bom? Do modo história Eu posso voltar lá pra sessão dos meus amigos Tá bom? Por quê? Porque o slot mágico Eu criei Mas só que se eu desligar a internet Desligar a internet não Perdão Se eu fechar o jogo E voltar pro jogo O que eu criei com o slot mágico Perde toda a tunagem Tá bom? Então É... Entenda O slot mágico Você cria Altas paradas com ele Só que você precisa passar Pra um amigo de volta Pelo GC2F Pra ele poder te passar O slot mágico não segura a tunagem Você que tem slot mágico É um criador Você precisa de um amigo Pra poder Passar pra ele Pra ele depois te passar de volta Tá bom galera? Entenda isso O que você fez aqui agora Não é que você já vai Pô top Não Isso aqui é só É só uma parada que você fez Tá bom? Você criou Tá bom galera? E é o seguinte Você precisa passar Pro amigo de volta Você precisa passar Pra ele Aí depois você pega Tá bom? Então a parada é o seguinte Cria uma sessão de convite aqui Tá bom? Porque muitas das vezes Quando você desliga a internet No Xbox Tá meio difícil de voltar Pra sessão do amigo Tá bom galera? Você pode até tentar Pode até conseguir Mas a maioria das vezes Você fica meio bugadão Não consegue Aí você tem que chamar Os seus amigos Pra sua sessão Bugar o GC2F Né? E passar A MK2 Ou avião Carro que você criou Não sei o que você Tá criando aí Se você já tem entendimento Mas quem já tem entendimento Já sabe Tá bom? Então galera Tô chegando aqui na sessão Ó Menu de interação Propriedades móveis Centro de operação móvel Solicitar veículo pessoal Se deu certo Vai aparecer um MK2 Com a estampa dólar Tá bom galera? Se você fez corretamente aí Se você fez errado Não vai aparecer Tá bom? E olha aqui galera Insano Tá bom pessoal? Insano Tá aí ó A opressora Com estampa dólar Deixa eu ver o farol Opa Vamos virar de frente aqui Farolzinho verde Moleque Tá bom galera? Então Isso aqui é o meu slot mágico Tá? Isso aqui não é meu Se eu fechar o jogo aqui agora Vira aquela opressora normal Sem Sem nada Perde toda a tunagem Fica sem nada Sem Sem nada Pintura normal Tá bom? Então aqui galera É o meu slot mágico E ele não salva Então eu preciso fazer um GC2F Passar pro meu amigo Depois ele me passar de volta Assim que você passar essa moto pro seu amigo Essa moto tá dentro do com Isso aqui é o seu slot mágico Você compra um carro em cima E guarda na garagem o seu slot mágico Tá bom? Depois que você passar Lembre-se disso Isso é seu slot mágico Ele não segura a tunagem Se eu fechar o jogo aqui agora Ele perde a estampa Perde tudo Ok? Então a gente precisa passar esse veículo Pra um amigo E o amigo me passar de volta Aí beleza Eu já ando com a minha motinha aqui Eu mesmo criei Tá bom? E depois que você passar pro amigo Compre um carro em cima Dela Que tá no centro de operação móvel E pegue e guarda Em uma garagem que você vai lembrar Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desculpa pela demora O vídeo deve ter ficado bastante longo Né? Mas arrebenta no botão de like Dá pra fazer esses métodos aqui Usando duplicação Mas no momento a duplicação que tem Não dá pra fazer Tá bom? Então eu tô trazendo aqui Pra gente já Trabalhando com o slot mágico Pra você ir raciocinando Tá bom? Vai ter muito mais vídeo Pra trazer A aeronave Como você passar plaquinhão Que tem o vidro verde Pra carro Tá bom? Exatamente Então aqui Eu vou passar pro Scott Obrigado pela força Eu vou passar essa moto pra ele Né? Aí ele acaba O cara que acaba te ajudando Ele acaba ganhando Porque o que você criar Você tem que passar pra alguém Tem que ser o amigo que te ajudou Beleza? Então muito obrigado Scott Valeu pela força Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo